O PSOP100 aqui em Foz do Iguaçu e estamos com o Hugo Marcelo, grande campeão do Startup, que vai contar nesse tá na mão, uma mão bem esquisita que você jogou no meio-event, é isso Hugo? Foi um paradaço a mão, eu tava bem deep no torneio, eu tava com mais 160 mil fichas no blind de 2 mil, quase 100 big blinds, e o cutoff abre mini-raise, ele tá maior do que eu. Aí eu defendo 8-6 off do big blind, o flop bate 5-7-9 e eu sigo o nuts. Eu dou check, ele beta 11 mil fichas, eu dou raise pra 33 mil, ele dá re-raise pra 85 mil, e aí na hora eu tava ouvindo música, eu parei, pensei um pouco e anunciei a win. Aí no que anunciei a win, a Dilly olhou pra ele, e ele começou a pensar e tal, e aí tipo, como ele já tinha dado um raise pra 85 mil, eu achei que ele não ia foldar nada mais. Aí ela olhou pra mim e apontou pras minhas fichas, tipo assim, coloca as fichas à frente. Só que eu entendi que ele tinha dado call e era pra eu dar o showdown. Aí eu dei o showdown de 8-6. Só que olha que parada louca, a Dilly olhou pra ele de novo, ele tava pensando, não olhou. Aí que eu vi que ele não tinha dado call ainda, aí eu muquei de novo as cartas, segurei de novo as cartas. A mesa toda eu tinha visto showdown, só ele que não. Aí ele ficou pensando, pensando, pensando e falou, ah, quer saber? Ah, call. Aí deu call de dama a dama, aí eu tenho lá meus 99% chance de ganhar a mão, aí turn 9 e river 9. Aí ele faz o full e puxa a mão em cima de mim. Aí depois ele veio falar pra mim que ele bateu o olho no showdown que eu tinha dado, e eu dei o showdown de 8-6. Ele, quando bateu o olho e não viu certinho, ele achou que eu tinha 9 e alguma coisa. Aí ele achou que eu tava com 9-7, 9-6, 9-8, tentando dar um check-raise com um par e duas pontos, alguma coisa assim, por isso que ele foi a win. Aí acabei sendo eliminado num pote aí de quase 200 big blinds. No live, talvez a mão mais esquisita que você jogou? Com certeza, com certeza. Acho que foi a maior bet que eu já tomei no live, assim, sem sombras de dúvida. Doloroso, mas segue o jogo, né? Faz parte. Faz parte.